Olá, tudo bem? Nessa quarta-feira, 21 de setembro, é comemorado o Dia da Árvore. E para celebrar essa data, a gente vai te mostrar algumas espécies cultivadas aqui na Câmara Municipal. Vem! A Aroeira você deve conhecer, pois ela tem vários benefícios medicinais. Ela é rica em propriedades anti-inflamatórias, diuréticas e cicatrizantes. As folhas são utilizadas tanto para chás, quanto para a produção de pomadas e remédios naturais. É uma árvore nativa do Brasil, de médio porco. É encontrado nos biomas Mata Atlântica, Cerrado e Pampa. Esta árvore tem um nome que combina com a sua majestosidade, Palmeira Real. Essa espécie é de origem australiana e bastante conhecida aqui no Brasil. Como os climas dos dois países são parecidos, ela se adaptou bem por aqui. A Palmeira Real pode chegar a incríveis 20 metros de altura. Por isso, ela é amplamente utilizada no paisagismo externo e urbano. Sua beleza tropical deixa qualquer jardim com cara de oásis. Essa arvorezinha tem lindas flores. É o Manacá da Serra. Ela também é amplamente difundida no Brasil, pois é muito utilizada em projetos paisagísticos, residenciais e urbanos, podendo atingir até 12 metros de altura. A nossa é pequenina, mas muito linda, né? Além dessas três espécies, ainda são cultivadas aqui na sede da Câmara. Alemão Rosa, Goiabeira, Cereja do Rio Grande, Abatateiro, Ficos, Palmeira Leque, Chaxim e vários outros. Gostou desse conteúdo? Então curte, compartilha e siga a Câmara nas redes sociais.